Fala meu povo, por aqui o poeta dos caminhoneiros. Tá difícil de viver com tanta perseguição? Eu nunca me dizer usar traseira alta é ser ladrão. Que usar uma película colorida, uma capa de porco, um xenon, um letreiro luminoso, faria de nós um criminoso. Realmente não dá pra entender, muito menos explicar. Eu só peço aos doutores, ao menos por favor, nos deixe a trabalhar. Caminhoneiro não é bandido, é sim um pai de família sofrido.